Olá gente, estamos aqui nessa localidade para fazer uma prospecção. Fomos convidados pelo dono dessas terras aqui, dessa roça aqui, para a gente fazer uma prospecção, porque aqui é um caminho que vai dar em outras roças por aí. Então o pessoal que vai para outras roças passa por aqui. E passando por aqui à noite, sempre vê uma pessoa de branco andando por aqui, nessa roça aqui. Ou então, mostra aí que é o Marcel, embaixo desse um buzeiro. Então o dono dessas terras soube que a gente estava na cidade, que ele é conhecido da pessoa que nós estávamos na casa dele. Nós não vamos falar o nome dele porque ele não autorizou. Então ele pediu para nos conhecer e nos convidou a vir fazer uma prospecção aqui para saber se tem alguma coisa enterrada por aqui. Porque não é uma só ou duas pessoas que já viram essa pessoa de branco andando aqui, não. São várias as pessoas que passam a noite e sempre vê. Então ele quer que nós dê uma basculhada nessa terra aqui para saber o que nós vamos encontrar, se tem alguma coisa por aqui. Então nós vamos lá e vocês vêm comigo porque nós vamos mostrar para vocês se tem ou não. Não é, Camaracel? Com certeza, não é? Então vamos lá. Oi? Já vou, já vou. Se o seu espírito não me engana, não sei, mas aqui deu, que deu 22, 23. 23. Você apagou porque acendeu. Está aqui. 23. Sinalzinho bom. Sinalzinho bom. Deixa eu ver se já... Já saiu, já saiu. Sinalzinho de moeda, né? É, sinalzinho de moeda. Está aqui, Camaracel, olha. Marcel. Não é moeda, mas... Eu não sei o que é. Marcel, sabe o que é isso? Não. Eu não sei não o que é isso, não. Mas parece, sabe o que? Algo de cinto, não é não? Não sei. Tem uma coisa aqui, tipo uma tranca. É, é de cinto, é. Realmente é de cinto. Exatamente. Então... É tão fininho, né? É. Não sei, pequeno. É de sandália, né? Alguma coisa assim. Não trava, né? Mas, né, gente? Vamos continuar. Opa. Valeu. Vamos lá, deixa eu me afastar de você. Isso. Que está com o zoom, tua cara ficou enorme. Valeu, né, gente? Bota aí de novo o vídeo, a coisa. Porque parece que não ficou muito boa, não. Valeu, né? Pronto, agora o pessoal vai ver direito. Isto. Eu acho que isso aí é alguma coisa de cinto. É. Valeu. Vamos continuar. Vamos mostrar tudo para vocês. Estou aproveitando para mostrar a paisagem. Para fazer um vídeo diferente, mostrando os locais. Não estou muito fofo, não, dessas pedras. Tem furo embaixo, não. Por isso que eu estou virando para o lado. Para ver se tem alguma coisa. Sou muito fã de cavar assim. Perto de pedra. Perto de pedra não. Mas se o sinalzinho me deu aqui, é aqui que eu vou cavar. Esses mosquitos estão chatos. E eu trouxe o repelente e não passei. Está aqui. Está cheio. Cheio, camassão. Uma fivela. Uma fivela. Aqui tem muitas dessas fivelas. Não sei disso. Só eu já encontrei umas quatro fivelas dessas. Não sei se de sandália, de bolsa. Sandália de couro. De couro, né? Dessas minhas sandálias. É. Mas o achado foi ótimo. Valeu. Bom, gente. Eu fiz a detecção por aqui. Achei muito lixo. Pouca coisa. Só coisas de arame. Essas coisas de enferrujado. Então, falta eu fazer a detecção aqui nesse umbuzeiro. Então, agora eu vou fazer a detecção aqui no umbuzeiro. Então, vocês vêm comigo para nós ver o que vai dar, se tem algum ferro, alguma coisa. Porque eu só achei dois objetos até agora e o resto é uma coisa que não presta. Não vale a pena nem mostrar. Então... Ih, o meu detector eu deixei onde mesmo? Agora é aqui. Você deixou? Foi. Agora eu vou fazer a prospecção aqui nesse umbuzeiro. para a gente ver se tem alguma coisa, se não tem, se a gente vai achar. O que será que seria? Camaraceu, eu vou fazer por parte. Viu, Camaraceu? Tem certo, eu espero. Por quê? Viu, Camaraceu, eu vou passar para ali. Viu, Camaraceu, eu vou passar para ali. Viu, Camaraceu, eu vou passar para ali. Ou então, baixinho de pé de mozeiro. Olha, Camaraceu. Olha, que dá um sinalzinho. E é só aqui. Um ou vários? É. E é só aqui mesmo. Vamos cavar aqui, né? Olha. Vários sinais. Ah, é, Camaraceu. A impressão minha é se o teu coelho está quebrado. Está bom. Não aqui. O vidro. O vidro quebrou. Não. Acho que deve ter sido o mato esses dias. O mato esses dias. Deixa eu começar a acabar. E aqui tem um pedacinho de pano. Um pedaço de pano. Os panos velhos. Vai. Os panos velhos. Cavando esses panos. Os panos velhos se desmanchando. Se desmanchando há muito tempo. Passa o detector lá. No local do pano. Deixa eu passar o detector aqui. Não. Não. Só lá mesmo. Não é. Não. Não. Então é tão caro aí. É bemzinho o pano. Mas não é no pano. Então. Vamos ver, né? Ixi. Que misericórdia, Camarceu. É duro demais. Meu Deus do céu. Será que eu vou aguentar, hein? Eu sei lá. E tem raiz aqui, ó. Você é a detectora. Vamos ver, né? Ah, Camarceu. E tem raiz. Camarceu, tem como você me ajudar aí? Já vi. Vai sobrar para mim, né? É duro demais. Sempre essas coisas sobram para eu, né? É duro demais. Tá certo. Não tem problema não. Vamos cavando. Deixa eu ver. Se o sinal muda. Continua, é. Continua. 21, 20 e 22 e 19. 19, 20, 22 e 22. Gente, vai sobrar para mim. Eu estou vendo, viu? Eu já estou cansada. Só foi quente aqui. Foi longo. O dia foi longo aqui. Pega aqui a chave do carro. Bota no bolso. O dia foi longo. Vai, Camarceu. Continua aí. Dá uma ajuda. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos ver, né? Tem raiz. As raiz grossas aí. Por isso que... Vou tirar essa sandália. Está enchendo minha sandália de barro. E a terra está... E essa sandália. Espera aí, dá licença. Eu vou tirar a sandália. Pisou em cima dos panos que tem aí, Camarceu. Ô, meu. Estou nem preocupado com o pano. Estou mais curioso para ver o que tem aqui. Ah, gente. O umbuzeiro aqui, ó. Antigo. Um buzeiro muito antigo aqui, ó. Mostrar o umbuzeiro aqui. E o Camaraceu ali, cavando. E eu aqui, cansada. Cansada. Ai, Camaraceu. Camaraceu, parece que tu já está abrindo o bico também, é, meu filho? É a posição. Assim. E o buraco está fundo, viu? O buraco está fundo. Passa o detector aí, vai. Deixa eu ver se ainda está aqui. Já saiu. Espera aí. Vai lá. Pega o detector. Vai filmando e passando o detector. Espera aí. Deixa eu filmar. É porque eu tirei. Fui tirar a luva. Passar o detector. Espera aí. Olha lá. Olha, gente. Olha, gente. Olha, gente. Olha. Tá, tá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ai, gente. Vai acabar. 19, 20 e 21. O ID. Eita, aí eu botei o dedo na frente. Ai, meu Deus do céu. Eita, camaracel. Quer que eu corte um pouquinho, né, nego? Para... Tu já mudou de posição. Já mudou de novo. Gente, a coisa ali está, viu? Está difícil. Está fundo. E a terra ali é dura demais. Misericórdia. Bem. Passa o detector aqui. Passa o detector. Isso já saiu. Tira aí, ó. Já está aqui. Está aí. Está aí, camaracel. É, hoje eu estou ferrado. Está aí. Filma aqui, rapaz. Está aí. Olha, eu cavando. É. Olha lá. Filma aqui. Estou filmando. Dentro do buraco. Olha, a gente. Olha. O sinal. O sinal continua. Só estou tirando. Só estou cavando porque o sinal é nobre, viu? Se não fosse nobre, eu não cavava, não. Ixi, tem uma pedra aí, é? Tem uma pedra. Misericórdia, tem uma pedra aí. Deixa eu ver. Está assim? Tira aí. Ainda é quanto? Continua. Mesma coisa. Não mudou, não. Não mudou nada. Não. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Arruma tuas inteleitadas para mim. Passa até que estou aí. Mesma coisa. Mesma coisa. 19, 20, 21, 22. Cravado. Não sai disso aí. Vamos lá. Dá uma cortadinha aí. Daqui a pouco, gente. Senão, a gente vai passar tudo cavando aqui. E aí, Camaracel? Passa de novo esse detector aí aqui. Ainda? Continua aí, Camaracel. Eu sei que aqui não tem mais... Continua aí. Não, mas olha, gente. O tamanho do buraco já está. E olha. Tira daí, Camaracel. Continua aí. E o ID não mudou. Vai filmando aí. Estou filmando. E as raízes continuam saindo. Agora é batata, viu? Isso aí é batata de um buzeiro. Você agora pegou uma batata? Não, pegou uma raiz. Camaracel já está abrindo o bico. Cadê o bicho? Fecha. Cadê o bicho? Vem cá. O bicho aparece aqui. O que eu quero ver? Vai. Vai. Vem, gente. Parece que o objeto está perto. Já aumentou. A potência já... A potência não. O som. O som já está, olha. Olha. Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar. Deixa eu me sentar. Bora, Camaracel. Camaracel, tu vai entrar dentro do buraco. É, agora eu vou para dentro do buraco. Vai gravando aí. Vai gravando. Maria, Camaracel, se não fosse tu, viu? O seu ajudante está meio ruim. Não dá. Vamos aumentar aqui. Aumentar o buraco, né, Camaracel? Deixa eu botar aqui. Vamos acabar com a filma, né? O cavador não entra mais, não. Vai cavando aqui. Deixa eu vir mais para cá. Para pegar melhor. E a batata deu um buzeiro, né, Camaracel? Negra. Espera aí. Parece um negócio estranho aqui, olha. Vem cá, vem cá, vem cá, tu aí, porque o vídeo é teu, velho. Negócio estranho. Um barro quebrado aí, olha. Um bicho quebrou aí embaixo. Deixa eu botar a minha ruma, comecei. Bota, vai. Eu não estou sem óculos, não. Estou com óculos escuros. Não estou vendo. Vai aí, vai. Aqui, agora o cavalo, sou eu. Olha, como se fosse um objeto de barro. Ah, que eu quebrei lá. De barro, Camaracel? Sim. Maravilha, até, agora até, eu não estou conseguindo botar as luvas. Estou toda arrepiada. Vou aqui. De barro. Sim. E que mesmo, Camaracel? Olha, gente, olha. É mesmo. Olha, olha. Mostra aqui, Camaracel, olha. Como se a boca de um pote. Alguma coisa está estranha aí, vai. Aqui, olha, mais um pedaço, olha. Pega o bicho, rapaz, vai puxando aí. Olha aí, olha, está aí, olha, os pedaços. Olha, outro pedaço, Camaracel. Não sei o que eu quebrei, mas está quebrado aí, olha. Ai, meu Deus do céu. Tem mais, Camaracel, olha, outro pedaço. Ai, meu Deus do céu. Acho que acertei em alguma coisa por aí, não? Eu estou, Camaracel. Olha, olha, olha. Os pedaços aí. Meu Deus do céu, olha. Pega o cavador, rapaz. Eu estou todo arrepiado, não. Cadê o cavador? Ui. Todo arrepiado, gente. Eita, Camaracel, uns panos, mais pedaço de poto, olha. Olha, deixa eu botar. Olha, Camaracel. Camaracel. Os panos. A impressão minha é o que eu estou vendo, Camaracel. Eu sei, nego, não estou vendo nada, mano. Aqui, aqui, aqui. Eu disse que a terra estava ficando úmida. Olha, Camaracel, olha. Ui, Camaracel, olha. Aqui, Camaracel. Olha, aqui, Camaracel. Olha, olha, Camaracel. Ui, achamos. Olha, Camaracel, olha. Olha, Camaracel, olha. Olha, Camaracel, olha. Olha, moeda. Moeda, Camaracel. Moeda, Moeda, Camaracel, mais moeda. Mais moeda, Camaracel. Ui, olha, Camaracel. Tem mais, Camaracel, tem mais. Tem mais. Está molhada. Está tudo molhado. Como quem estivesse molhado dentro. Olha, Camaracel, estava no ponte. Bota aí de lado. Tem mais. Tem mais, Camaracel. Tem mais. Tem mais. Olha, tem mais, Camaracel. Meu Deus. Olha, Camaracel, tem mais. Olha, Camaracel, olha o pano, olha o pano. Olha. Olha, olha o pano todo. Vê aí. Como quem está todo, todo. Tu achou um monte de moeda. Olha, olha o ponte. Mais mais ponte. Olha mais moeda, mais moeda. Olha, Camaracel, mais moeda. Você limpa aqui, rapaz, moeda? Olha mais moeda. Não, deixa aí. Deixa aí, depois nós limpa. Deixa eu pegar. A moeda tem mais. Cheia de barra, moeda. Cheia de barra. Deixa eu ver se tem mais, Camaracel. Pega o ponte. Ponte. E os ponte, olha. Olha os ponte, Camaracel, olha. Olha. Os ponte, tudo, velho. Tudo. Eita, Camaracel. Por isso que eu fiquei toda arrepiada, viu? Tem mais. Tem mais coisa aqui, olha. Tem mais coisa, Camaracel. Olha aqui o fundo do ponte, olha. Olha o fundo do ponte. Olha. Olha, Camaracel, fundo do ponte. Olha, mais ponte, olha. Olha. Olha, Camaracel. Tá. O gato com as costas doendo, vai. Vai, vai. Camaracel, mais moeda, olha. Deixa eu ver se tem mais. Tem mais. Tem mais, Camaracel. Deixa eu ver. Aqui, olha. Moeda, tá tudo velha. Tudo velha, a moeda. Tudo, tá claro. Moeda antiga. Olha, olha. Não dá nem pra ver o coisa, rapaz. Olha. Tem mais, Camaracel. Tô olhando aqui essa moeda. Moedas de dois cruzeiros, um cruzeiro. Tem mais. Moeda de réis, ó. Moeda de réis. Sim. Olha aqui mais, olha. Olha a camaracel. Moeda de réis, deixa eu ver. Olha a outra. Tem mais. Tem. Aqui. Aqui, ó. Comecei, ó. Tem. Tem mais, tem mais. Ah, caiu ali, ó. Aqui, 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 ó. Olha, deixa eu ver se tem mais. Ei, tem uma botija de dinheiro, Camaracel. Ai, senhor. Várias moedinhas. Olha, várias moedas. Por isso que o povo via sempre a pessoa aqui, né? Eu sei, né? Tem mais não. Tem mais não. Passa o detector. Deixa eu tirar as moedinhas daí. Mas passa o meu. Peraí. Deixa eu tirar, né? Tirar daqui. Pra ver. Olha. Ó, gente. Dois. Dois. O Camaracel, tu tá vendo? Três. Algum ano dela. Quatro. Cinco. Seis. Acho que eu vou fazer um... Seis. Oito. Vou virar mágico pra enxergar a idade dela, viu? Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Só essa? Deixa eu ver. Não sei. Você fez com o tempo pra fora. Sim. Passa o detector ali dentro. Deixa eu botar aqui, né? O detector. Não sei, eu vou passar a cama. Calma, câmara seu. Eita. Passa o detector ali dentro, né? Vou passar. Peraí, câmara seu. Calma. Deixa eu ver. Passa o detector. Me dá essa moeda. Toma essa moeda, toma. Passa aqui na minha mão. Olha, gente, porque a moeda é velha. Tem. 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 Acho que ainda tem. Tem. Tem alguma coisa aí, né? Eu acho que ainda tem. Tem alguma coisa. Eu acho que ainda tem. Tem alguma coisa aí? Vamos ver, né? Gente do céu. Gente. Aqui não tá, não. Gente, até a vaca tá ali olhando pra nós. Camarante, você olha. Até a vaca tá ali olhando pra nós. Pega a picareta e puxa pra fora, rapaz. Até a vaca tá olhando pra nós. Ainda tem pedaço de pote ali dentro, olha. Olha, pedaço de pote. Posso ser que o sinal seja do pote. É. É, porque ela passou muito tempo aí, né? Passa o detector. Potezinho velho, já joguei lá dentro. Bota o pão também lá pra dentro. Ai, Jesus. Tem alguma coisa aí, ó. Tá acusando. Qual o ID? Não dá, não. Não dá nada, não? Não, não tem nenhum. Não tem mais nada, não. Não, dá dois. Dois? Não, era isso mesmo aí.